E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo, hoje não é um box, hoje é mais um vídeo tutorial para vocês como limpar teclado. Esse teclado está bem sujinho e tem bastante gente que tem dúvidas de como fazer uma boa limpeza no teclado. Então deixei aí para fazer junto com vocês. Os materiais que a gente vai precisar, um paninho, uma flanela, uma cia, um pires comum para a gente colocar o produto para limpar, álcool, se você tiver isopropílico é melhor, é o mais indicado, se você não tiver pode ser o etílico mesmo, porque a gente não vai limpar contato com, usar ele para limpar contato, então nem circuito aí, a gente vai usar só para desinfetar as teclas, então pode ser o etílico mesmo, ao invés do isopropílico, mas se tiver o isopropílico é o mais indicado. Um silicone aí, recomendo esse aqui, Carnot, da Johnson, ele é líquido aí, é mais fácil para manusear. Duas escovinhas velhas de dente, uma para usar o álcool e uma para usar o silicone. Um pincel comum para tirar a sujeira solta e uma colherzinha aí de sobremesa. A lenha, claro, você vai precisar de uma câmera fotográfica aí para fotografar o seu teclado, então, o primeiro passo é esse, deixa eu fazer a foto aqui do teclado todo, para você não perder o layout dele. Você vai tirar todas essas teclas aqui, então, depois para montar outra vez, e você pode se perder aí. Então, tira uma foto aí, se for o caso, depois você imprime essa foto para ajudar na montagem. Bom, vou iniciar aqui. A colherzinha, você vai pegar a pontinha dela aqui, por isso tem que ser a de sobremesa e não a de sopa, porque a de sopa provavelmente não vai nem entrar aqui no meio. Então, você com todo cuidado, você coloca a colher por baixo aqui da tecla e faz uma alavanca aí para tirar. Está vendo aí? Saiu. Está bem sujo por baixo e vai fazendo isso aí, tecla a tecla, tirando uma a uma aí. Esse teclado não é mecânico, galera, é teclado normal de membrana, teclado comum, não tem nada muito especial nele. Ele é da A4Tec, eu já tenho algum, acho que uns dois anos aí. Não é um teclado excelente aí, mas é um teclado bom. Essas teclasinhas de jogos aqui, ele vem com a normal e vem com essas que são emborrachadas aí para substituir. Para digitar é ruim, mas para jogar é legal. Como eu não digito muito e também não jogo tanto assim, preferi deixar com essas aqui que são mais legais aí. Mas fica a critério de cada um. Se você vai usar mais para digitar, eu aconselho deixar as teclas normais mesmo, porque essa aqui é um pouquinho ruim para digitar. Atrapalha um pouquinho na hora da digitação. Bom, o início é um pouquinho mais difícil. Olha isso aqui, tem até uma bola de pelo aqui embaixo do teclado. O teclado é uma coisa que suja muito, galera. Então, isso aqui é recomendável que você faça. Não sempre, mas de vez em quando aí. É um pouquinho trabalhoso, um pouquinho chato aí, mas tem que ter um cuidado aí, principalmente porque a maioria das pessoas, inclusive eu, sempre pega alguma coisa para comer aí, enquanto está mexendo no computador. e acaba aí sujando as teclas e derrubando migalhas aí por baixo aí das teclas. Então, você limpar por cima aí. Não consegue fazer toda a limpeza de forma correta. Então, olha a quantidade de sujeira que tem aqui, ó. Cantinho. Nossa. Nesse teclado faz... Desde que eu comprei ele, eu nunca fiz esse tipo de limpeza, galera. Então, é por isso que eu quis fazer o vídeo com ele, porque eu sabia que ia estar bem suja aqui por baixo das teclas. Como eu nunca fiz esse tipo de limpeza ainda. Então, tinha certeza que estaria. Até porque ele ficou... Ele é o do meu PC número 2 aí. E ele ficou um bom tempo aí sem uso. O meu quarto tinha carpete antigamente. Então, junta muito esse tipo de sujeira. Olha aqui. Olha isso. Muita sujeira mesmo. Então, não é porque... Eu não limpo, galera. Mas é que ele está parado aí há, sei lá, uns oito meses aí. Ele ficou sem uso. Só pegando poeira. A hora que eu peguei, eu até me assustei. Em cima estava muito sujo. Então, eu fiz a... Tomem sempre cuidado com a tecla de espaço e a tecla ENTER. Quando o seu teclado tem essa tecla ENTER grandona aqui. Que eles têm esse tipo de molinha aqui. Então, cuidado para não puxar de uma vez aí e não danificar. Bom, ele ficou parado aí por muito tempo. E quando eu peguei, ele estava bem sujo por cima. Então, eu sabia que teria bastante sujeira aí por baixo das teclas também. Por isso, eu quis fazer o tutorial usando esse teclado aqui. Até porque o do meu PC principal, eu fiz limpeza nele há menos de três meses. E ele não deve ter quase nada de sujeira embaixo das teclas. Então, esse aqui está do jeito que eu gostaria de mostrar como pode chegar a situação. Se você tem um teclado aí há mais de um ano e nunca fez esse tipo de limpeza. Desmonta aí que vai estar parecido ou pior. Dependendo do local onde o seu computador fica. Acumula muita sujeira aí embaixo das teclas. Está pegando a lateral da colher aí. Está voando as teclas que não são a que eu estou querendo tirar. Mas, enfim. Você faz uma alavanquinha aqui e puxa. Não estraga. É feito para isso mesmo. É feito para ser tirado. Olha isso aqui. Esse aqui também tem. Todas as teclas que for tamanho aí um pouco maior do que o normal. Provavelmente ela vai ter essa alavanquinha aqui. Bom, galera. Esse aqui também tem. Olha. Olha. Bom. Pincel você vai tirar o mais grosso aqui. Dependendo da situação. É indicado que você lave essas teclas aqui. Deixa ela de molho. Enfim. Eu não vou lavar porque ela não tem uma crosta muito grande de sujeira aí nas laterais. Que é onde mais incomoda. Então, isso aqui vai dar para limpar tranquilamente. Mas vai levar muito tempo. Porque é um pouquinho chato de fazer esse processo. Tem que ser tecla a tecla. E com muita calma. E com muita calma. E com muita paciência. Bom. Isso aqui, ó. Não devia estar escovando aqui em cima. Porque não é para deixar cair nesse contato. Aqui o que você vai fazer? Você vai virar ele de ponta cabeça. E vai passar aqui o pincel. Para tirar o mais grosso aí. Olha o tanto de sujeira que saiu, galera. Você vira ele de volta aqui. Ver onde ficou alguma sujeirinha ainda. E agora é mais no manual mesmo. Bom, esse aqui é o mais grosso aí. Que saiu na primeira leva. Na primeira escovada. Então. Como eu disse. Meu quarto, ele tinha carpete. Agora eu reformei ele. Eu tirei o carpete. Então. Isso aqui é bem característico de locais aí. Onde tem carpete, tapetes, etc. Fica esses pelinhos aqui. Deixa eu pegar um lixinho aqui. Para me colocar. Tirar essa sujeira aqui. Bom. O teclado está aqui. Agora. O que é que eu vou fazer aí. Eu vou começar pelo álcool. Para desinfetar. Essa parte aqui do teclado. Então. Tem um pouquinho. Alguma coisa que pingou aqui. Provavelmente da Nônia. Algo do tipo. Você vai colocar aqui. Olha. No pires. Vai colocar um pouquinho de álcool. Um pouquinho. Sem exagero. E vai. Deixar. Ele aqui. Para você. Molhar. A escovinha. A escovinha está seca. Molhou ela aqui. Vamos começar a limpeza. Pode esfregar aí. Sem dó. Onde estiver sujo aí. Você vai esfregando. Usa um paninho aí. Para tirar o excesso. De sujeira. E. Continua aí. Eu vou fazer uma pausa aí. Para não deixar o vídeo muito longo. E já volto. Em seguida. Bom. Voltei aqui galera. Já. Fiz a limpeza aqui. Do teclado. Do corpo dele. É. Fica alguma. Algumas pecinhas. Um pouco úmidas aí. Por causa do álcool. Não sei se vai dar para vocês verem. Mas. Pode. Ficar tranquilo. Que. Isso aqui. Ele evapora. Então. Procure limpar sempre. Esses contatos. Zinhos. Aqui. Onde encaixa os ferrinhos. Ele sempre fica bastante sujeira aí. Você vem com a escovinha aí. E. Faz isso aqui. Para tirar aí. O. O. A sujeirinha. Que está dentro. Desses. Desses contatos aí. E que são os que mais sujam. E os que mais dão. Dão trabalho aí. Para limpar. Mas enfim. Está bem limpinho. Passou o álcool. Você passa a flanelinha. Olha aí. Vai ficar um pouquinho sujo. Mas enfim. Está desinfetado aí. Então. Vamos para o próximo. Próximo passo. Ainda. Utilizando o álcool. Que vai ser. A desinfecção. Das. Teclas. Então. A tecla. Ela vai dar bem mais trabalho. Você molhou aqui a escovinha. E bora lá para. Para as teclas. Eu vou pegar até um paninho. Para colocar aqui. Embaixo. Para não. Para não. Manchar ali a mesa. Olha lá. Então. Deixa eu colocar aqui. Uma toalhinha. E. Bom. Está aqui. Molha a escovinha. Deixa eu até deixar aqui em cima. Molhou a escovinha. Vai escovando. Lateral por lateral. Da tecla. A parte de cima. E faz. Procura sempre fazer o X. Para cima e para baixo. Para um lado e para o outro. Para cima e para baixo. Para um lado e para o outro. Isso aqui. É chato. Mas. Precisa ser feito galera. Então. Se você quiser. Você pode. Pôr de molho aí. Lavar. Deixar de molho. Isso aí vai dar mais trabalho aí. Porque você vai ter que esperar. Secar bem. Bom. Acabou de. Fazer isso aqui. Enxuga. Esfrega aí a tecla aí. Para enxugar. E para. Remover aí. De vez. A sujeirinha das teclas. Então. Está aqui ó. Uma limpa. Em todo esse monte aqui. Para. Para fazer aí. E. Para não ficar muito longo. O vídeo. Eu vou dar uma pausa aí. E volto. Com as teclas. Limpas aí. Para mostrar. Outra etapa. Até já. Prontinho galera. Acabei de limpar agora. Vou dar um. Trabalho. Um bom trabalho aí. Para vocês. É um. Uns 20 minutos aí. Eu demorei. Para passar o álcool. Em todas as teclas. Está aqui. Desinfetadinha. Bonitinha. Olha a cor do. Do pano aqui. Onde eu estava. Espregando aí. Então. É importante. Você passar um álcool. Para desinfetar isso aqui. Isso não vai fazer sempre. Uma vez por ano aí. Essa limpeza pesada aí. Durante esse meio tempo. Você pode passar um paninho por cima aí mesmo. Que vai estar limpando o legal. Desinfetando. Mas. É legal que uma vez por ano. Aí você. Uma ou duas vezes por ano. Você faça essa desmontagem. Limpeza aqui. Para. Manter o seu. Ambiente de trabalho aí. Sempre limpo. E descontaminado. Então. Eu vou. Olha a sujeira que ficou aí. Do álcool. Que eu estava usando. Para passar nas teclas. E. Agora a gente vai partir. Para. Próxima etapa. Eu vou. Levar isso aqui. Para lá. E. Já volto já. Que eu tenho que. Limpar o. Esse pires de álcool aqui. Só um momento. E. Tô de volta aqui galera. Já limpei o. O pires aqui. Deixa eu passar. Essas teclas. Para cima. Para a parte de cima. Aqui novamente. E a gente vai começar. Novamente. O processo aí. É. O álcool. Ele é um. Um ótimo desinfetante aí. Ele tira os germes aí. Das teclas. Porém. Ele resseca. Essa parte aí. Plástica aí. Então. O que a gente vai fazer agora. É. Usar o silicone aí. Para dar uma hidratada na. Nessa parte plástica aí. E também. Porque ele. Ele. Conserva. Bem mais limpo aí. Quando. Sujar. Vai pegar uma poeirinha. Por cima. E você. Só vai passar um paninho. Que vai sair bem mais fácil. Então. Vou pôr um pouquinho. Isso aqui. É bem pouco mesmo. Ele rende bastante aí. E agora. A gente vai pegar outra escovinha. E vai. Começar novamente. O mesmo processo. Isso aqui. Ele é tipo um óleo. Então. Não precisa encharcar muito aí. Você vai passar um pouquinho só. Ele. Você vai passando aqui ó. Se você quiser. Passando em todas as teclas primeiro. E deixando ela de lado aqui assim. Não tem problema. É o que eu costumo fazer. Eu tipo. Faço em umas. Umas cinco ou seis teclas aí. E depois eu tiro o excesso. Com. Com. Uma flanelinha aí. Mais. Mais macia. Então. Esse aqui é mais rápido galera. Porque. Esse aqui você não precisa ficar esfregando. Você só vai. Dar uma passadinha aí por cima. Só pra. Dar aquela hidratadinha mesmo. Pegar uma. Da vermelha aqui. Então. Bem. Por cima aí. Não precisa se preocupar. Não ficar. Passando em todos os cantinhos aí. Porque depois você vai vir com aqui ó. Com um paninho aqui. Macio. E o que você vai fazer. Você vai. Esfregar aí. Pra tirar o excesso da tecla aí. Então. Tá aqui ó. Como ela fica bonita aí. Bem. Bem pretinha. Como se tivesse. Acabado de. Sair de fábrica. Se eu tivesse acabado de tirar ela da caixa. Então. Você faz isso aí. Esse procedimento. Passa o silicone. E depois vai. Tirando o excesso. Tecla a tecla. Pra não ficar. Até pra não ficar. Aquela gordura. Aquele teclado liso aí. Escorregando os dedos. Então. Limpou aqui. Já era. Principalmente essas teclas. Vermelhas. Que são de borracha. Que são de borracha. Então. Fica bem legal mesmo. Eu vou fazer todo o procedimento. E volto. Com o próximo passo. Pra. Passar pra vocês aí. Só um momento. Bom. Galera. Acabei de passar. Em todas as teclas aí. Isso aqui. É bem mais rápido. Do que o. O passo anterior aí. E. Não precisa ser de 5 ou 6 não. Pode passar. Num punhadão aí. De tecla. Porque. Como é silicone. Isso aqui. Ele não. Não vai secar. Ele vai ficar espalhado. Então. Você vai ter que. Você pode demorar aí. Pra dar o. O acabamento aí. Que é. Enxugar o excesso. Sem problemas. O álcool. É bom você fazer de 5 em 5 aí. Pra você. Esfregar. E tirar melhor. A sujeira. Mas esse aqui. Como é só pra dar o. O acabamento. Fazer a hidratação. Da. Da parte plástica. Você pode. Passar em vários aí. Como eu fiz. E depois. Só vem. Enxugando. O excesso. Tecla a tecla. É. O silicone. Onde que. Que eu compro o silicone. Qualquer supermercado. Galera. Isso aqui ó. O pessoal usa aí. Pra passar em painel de carro. E tal. Tem vários tipos. Tem um que. Tem alguns que são pastosos. É. Enfim. Eu recomendo. Esse aí da Johnson. Que é o Carnu. E. Que ele é líquido. E é o que eu mais gosto de trabalhar. É o que eu mais gosto de trabalhar. É o mais indicado aí. Não. Não é específico. Ah. É específico. Eu acho em casa de. Loja pra computador. Não. Não acho. Acho em supermercado. Uma coisa. Que. Que serve. Que serve pra vários. Outros. Outras finalidades. Não é. Específica pra isso aqui. Mas. Serve muito bem. Eu uso há bastante tempo. Inclusive. Dentro do gabinete. Eu. Costumo passar isso aqui. No chassi do gabinete. Na parte metálica também. Ele. Ajuda a proteger. E melhor. Da poeira. Poeira. Quando pegar a poeira aí. Você vem com um paninho. Levemente. Umedecido. E passa. Que ele vai tirar tudo aí. Ou. Nem precisa ser imundecido. Você pode. Pegar um paninho aqui. Onde eu estou limpando a tecla. Aqui ele fica com. Levemente. Com uma camada de silicone. Aqui. Você pegar esse paninho. E passar. No seu gabinete aí. Ele vai tirar toda. A poeira que tiver. Por cima do silicone. Com certeza. Então. Sem. Problemas. Quanto isso. Rende. Demais. Aquele pouquinho. Que eu coloquei aí. No. No pires. Eu fiz. Todas as teclas. O álcool. Você vai usar. Bem mais. Bem mais. Não. É pouco também. Mas você vai usar. Uma quantia maior. Porque. Você vai ter que esfregar. Tecla por tecla. E isso. Acaba gastando. Um pouquinho mais. Porém. O silicone. Rende. Extremamente bem. Coloquei aquele pouquinho aí. Passei em todas as teclas. E tem o suficiente ali. Para passar no corpo do teclado também. E. É o que eu vou mostrar. Agora. Estou acabando aqui. A gente já vai para o próximo passo. Eu quis. Terminar aqui. Mostrando. O vídeo. Junto com vocês. Até para falar do silicone. Que. Que com certeza. Alguém ia perguntar. Onde compra. Vamos para o supermercado. Vai na parte. Onde tem produtos. De limpeza para cá. Onde tem cera. Essas coisas. Com certeza. Você vai achar esse silicone. O carnú. Pode ser com outro. Pode. Mas. Tem alguns. Que são bem chatos. De passar. Aqueles pastosos aí. Dão um pouquinho mais de trabalho. Mas. Nada impede. A proteção é o mesmo. Eu apenas. Prefiro o carnú. Eu gosto mais. Desse silicone aqui. Ele tem um. Um cheiro. Legal aí. Um cheiro de. Que não é inoativo. Não tem aquele perfuminho. Chato. E. É um cheiro bem agradável. Que não. Não vai. Irritar ninguém. Então. Sobrou um pouquinho daqui. Eu vou. Umedecer. A minha flanela. E vou. Passar agora. No teclado. Olha a diferença. Que dá aí. Onde eu estou passando. Olha isso aqui. Isso aqui. Não precisa. Passar dentro. Aí nos. Na parte onde vai as teclas. Porque. Aí dentro. É bom que fique seco. Isso aqui. Da mesma forma. Que ele não deixa. A poeira grudar. É. A poeira fica. É. Colada nele. Então. Se você vir com um paninho úmido aqui por fora e passar. Vai sair tudo. Mas aí. Ali por dentro. Ela vai grudar no silicone. Você vai ter que tirar toda a tecla. Novamente. Para retirada da poeira. Da poeira. De dentro não passa não. Não recomendo. Deixa. Deixa do jeito que está aí. Passa. Só por fora. Só por cima. E superficialmente. Não precisa se preocupar com o fundo. Vou colocar um pouquinho só agora. Só molhou o pano galera. Não precisa encharcar. Rende muito. Como vocês viram aí. Aquele restinho que sobrou no pires aí. Que eu molhei. O paninho. Passei a frente do teclado toda. E agora aqui só. Complementei um pouquinho. Para fazer a parte de trás. Não deixo encharcado. Faça isso aqui. Bem superficialmente. Deu um. Um brilhozinho. Um certo brilho aí. Está excelente. Pode tirar. Passa no cabo também. Para dar uma limpada no cabo. Enfim. Está prontinho galera. Teclado limpo. Higienizado. Já tinha passado o álcool. Agora eu passei o silicone. Para fazer a hidratação. E é só começar. A montar. Eu vou mostrar aqui para lá. Uma dica que eu dou. Para vocês. Peguem a foto. E comece a separar. Tecla por tecla. Mais ou menos na posição. Para vocês não. Não perderem. Muito tempo. Procurando. Cada uma delas. Então. Ajeitem mais ou menos. Aí. Onde vai ficar. Cada carreira de tecla. Assim que você formar uma carreira. Você vem montando. Eu vou dar uma separadinha aqui. E já volto. Bom galera. Deu uma organizadinha aqui. Agora. É só a gente começar. A encaixar. As teclas. Você dá essa organizada. Que facilita bem mais. A sua vida aqui. Você vai. Organiza duas carreiras. Monta. Organiza mais duas. Monta. E assim por diante. Até. Montar o teclado todo novamente. Bem fácil de encaixar a tecla. Bem mais fácil do que de. Quando você vai fazer a remoção da tecla. Para encaixar é só colocar aí no local. E dar uma apertadinha aí para ouvir o clique. Aqui tem a teclazinha que tem essa molinha. Então como que você vai fazer para encaixar ela. Coloca a molinha primeiro. Encaixou a molinha lá. Aí você ajeita ela no buraco aí. Normal. E apertou. Não tem segredo também. Só tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Então vocês vão ver aí que. Assim que acabar de fazer a montagem do teclado. Ele vai ficar como novo. As teclas. Quando você passa esse silicone aí. Ele dá uma realçada no. Na parte plástica. Olha aí como está ficando bacana já. Vou fazer mais uma pausa aí. E volto já. Voltei aqui com o finalzinho galera. Estão ali as teclas já organizadinhas. E. Bora terminar esse aqui que. O vídeo já ficou. Bem maior do que. Que eu queria. Mas. Enfim. Acho que. Vai dar para ajudar bastante. Bastante gente aí. Que não sabe como. Fazer a limpeza correta aí. Do teclado. E mesmo sendo um teclado barato aí. Às vezes nem é pelo valor. Mas. Pela higiene mesmo galera. Manter um teclado sujo. É. Vai atrair insetos aí. Vai. Te causar doença. Sei lá. Dá uma conjuntivite aí. Você ficar mexendo no teclado sujo. Depois coçar o olho. Então. Procure manter. O seu cantinho aí. Higienizado e limpo. Sempre. Limpeza. Higiene. Nunca é demais. Então. Fica a dica aí. Para vocês. Manterem. Teclado. Limpo. E seu canto. Livre de. De insetos aí. E de germes. Tá pronto. Demora um pouquinho. Exige um pouco de paciência. Mas o resultado aí. Fica show de bola. Olha aí galera. Limpinho. Novinho. Novinho. Um teclado aí. Um teclado aí. Que já tem. Seus dois. Três anos de uso. E é só cuidar. Que você tem. Teclado por um bom tempo. Principalmente. Limpo. E higienizado. Então é isso aí galera. Se você não é inscrito no canal. Ainda se inscreva. Se você já é inscrito. Deixe o seu like. Compartilha. Com outros amigos seus. Que tem aquele teclado encardido. E. Até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Fui.